O profissional foi o fim do colégio, sem sombra de dúvida, sabe? O profissional, isso aí não tem nada, nem a pandemia chegou... Cara, que tipo de pensamento teve, assim? Cara, foi horrível. Entrei num buraco fora do normal, precisei tomar muito remédio, muito, sabe? Tu entrou em depressão? Entrei, entrei numa depressão bem grande e... Pra você ter uma ideia, a gente estava, eu nas minhas coisas, sem querer passar pra minha família o buraco que a gente estava. Eu me lembro que no ano anterior, quando já estava a coisa meio ruim, a gente foi pra... não, foi no fim mesmo. Eu inventei da gente ir pra Gramado, no dezembro e tal, eu fiz uma viagem de carro com elas, a gente desceu em Porto Alegre, subiu até Curitiba, passeando e tudo. Eu já bem baqueado emocionalmente e tudo. E no final dessa viagem, a gente foi a São Paulo. Pra você ter uma ideia, a gente estava no... Ei, a linha tá aqui, foi mal. A linha tá aí, né? Aquele... Chaupeu Dourado. A gente estava, as meninas estavam no Parque da Mônica. Lembro demais disso. E, cara, eu... Acho que eu não tinha tomado remédio, coisa parecida, ou tomei um remédio, eu sou completamente avesso a remédio fácil, terapia há 10 anos, com uma pessoa muito capacitada, é médica e é psicanalista, né? Mas o único remédio que ela me passa é o repostor de serotonina, mas nada de remédio com lítio, não sei o que e tal, como eu tomei na época. Cara, me deu uma sensação de torpor, porque eu não sabia onde eu estava. Aí eu olhei pra Marinês com as crianças e disse, eu vou embora. E, bicho, eu entrei num táxi, fui embora pro hotel, não sei nem como eu disse o nome, nem cor nenhuma, deixei as meninas no hotel, no parque, elas ficaram sem entender nada. Estou indo embora, estou indo embora, estou indo embora. Chegaram, eu estava lá desmaiado, dormindo, sabe? Torpou total. Então, é... Isso foi o que? Final de 2006? Foi no final de 2006, começo de 2007. A gente foi passar o Réveillon, pronto, o Deda tinha uma casa em Jureirei Internacional e a gente estava, a gente passou o Réveillon em Floripa. Os nossos amigos Lélia, minha amiga Lélia Marcato, mãe da Diuca, foram também grandes amigos e o Leonardo, eles tinham apartamento lá, nós passamos juntos esse Réveillon lá na... na praia, praia norte, sei lá como chama, na Beira Mar, tá? de lá, e o Deda diz, rapaz, vem aqui pra casa, vai ter uma festona aqui, lá no Jureirei. O cara, zero de empolgação, sabe? Zero, zero, zero de vontade de nada. E voltamos, esse foi o pessoal, ou o profissional, né? Profissional. E eu diria que o pessoal, queira ou não queira, também ficou atrelado a isso daí, porque eu não queria passar pras minhas filhas o que eu tava passando, sabe? Foi muito ruim. E você tá numa família que as pessoas têm... tem um poder aquisitivo maior e tudo, você fica naquela... Comparação inevitável. É inevitável. Você ficava e eu dizia, meu, minhas filhas não podem passar por isso, ou coisa parecida, sabe? É esquisito, mas eu acho que até me exorciza esse tipo de situação se você não tá pra fora. Sabe? Se você não tá pra fora. Minha sogra é uma mãe que a gente tem, os tios são também muito bacanas. Não esqueçam, take a nap, compra de... É o dia das mães. É o dia das mães, viu? Vai sempre uma contribuição para as crianças carentes lá de casa. É só ir lá no arroba, amo take a nap, né? E assim, cara, Carlos, é difícil dissociar esses dois momentos, sabe? Porque eu vi o quanto elas sofreram me vendo naquele buraco e... Outra, pra mim era muito difícil porque é ruim você... Mas quem foi, de novo, meu maior inspirador? O Tom tava no auge da sua... da sua vida individual. acho que lá pelas épocas dos 94, 96, o Tom já tava muito bem. Trabalhava numa empresa de autopeças, era diretor dessa empresa e tudo. E foi quando a empresa, quando a Semag entrou em concordata e tudo e largaram tudo pra ir resgatar. Então, quando a pessoa vê a pessoa bem hoje, chega e diz como se fosse assim, ah, herdeiro, é isso. não, é fruto de uma criação fora do normal e que acaba inspirando outras pessoas. Então, eu tenho certeza que eu já devo ter inspirado outras pessoas com esses ensinamentos que eu recebi dos meus amigos, sabe? De chegar junto mesmo, não deixar você ali naquele fosso, sabe? Porque é muito ruim, cara, é muito ruim, é muito ruim. E dentro do colégio eu cheguei numa situação muito complicada porque o colégio estava fazendo uma renovação grande daqui, grande, grande, grande ainda do tempo que era uma escola só e eu cheguei no meio desse furacão, peguei, peguei, fui culpado de coisas que eu não tinha nada a ver, sabe? E o professor disse isso, disse aquilo e eu não estava acostumado com isso. Lá dentro do Vasco todo mundo era muito amigo, cara, sabe? Não tinha essa de professor puxando tapete de outro, nem cor de um, então eu cheguei num momento muito adverso. A sorte foi que eu caí numa equipe muito bacana, equipe de física, eu tanto poderia ter caído na de matemática como na de física, que eram minhas duas formações, mas até isso mesmo, de cair com duas pessoas que me abraçaram muito, que foram o professor João Paulo e o, que até hoje nós somos colegas de equipe no Aritzá, e o Célio Normando. O Célio ainda não tinha se aposentado, foram dois grandes apoios, sabe? E todos os diretores também foram muito corteses. Agora, eu creio que pra eles não tenha sido muito fácil, não, porque até um ano antes o cara era dono de uma escola, aí você agora gestou desse cara, tá entendendo? Então, trabalhar com isso, trabalhar com esse tipo, pra deixar as pessoas levarem mais de boa possível na linguagem como o pessoal usa, não deve ter sido tão fácil pra eles. E assim, você lidava com pessoas mal resolvidas, tem muito professor, Carlos, mal resolvido, cara, sabe? Que é tipo como se dar aula fosse um plano B de vida, sabe? E pra mim sempre foi o plano A. Eu me lembro que eu disse pro papai uma vez quando eu era novo, eu ainda vou ter um colégio. Meu pai nunca brincou com isso, nem coisa nenhuma, sabe? o cara aguentava o que meus pais aguentaram. Com aquele mundo de gente dentro da casa deles. Circulando lá, eles lá na varanda e... Não, o papai olhando, já ficava aquele negócio e disse, qual é o pai que aguenta um negócio desse? Qual é a mãe que aguenta? Meus irmãos admitirem isso dentro da casa deles? O Lu, sabe que eu trabalhava comigo, o Daniel tinha ido pro seminário, depois voltou e também trabalhou comigo, mas a Paula, minha irmã, muito cedo, já tinha a vida dela, ela é bancária, já aposentada também, mas já tinha a vida dela, tinha uma casa dela, um apartamento dela e tudo, mas aceitarem isso, sabe? Então eu tenho uma gratidão muito grande porque viam que a gente estava um bom, é que eu e o Lúcio, a gente tinha tido um entreveiro, aquelas coisas de menino, e a gente trabalhava junto sem se falar. A gente passou um tempo com essa besteirada, não sei qual o motivo, nem correio nenhuma, nem lembro, mas coisa de gente boba, e a gente trabalhava, um precisando do outro, e era só o extremamente necessário, sabe? E falava, diz o Lúcio aí que eu estou precisando disso, e o Lúcio diz que eu estou precisando que ele assine, não sei o que, então o cara tem muita história legal da vida, disso daí. que ele assine,